Oi Belezuda, que bom te encontrar aqui pra mais um vídeo do canal, eu sou Andréa Pires, este é o seu canal Maria Belezuda e hoje nós vamos falar de um assunto muito sério, um assunto que eu confesso pra vocês que mesmo eu, depois que eu cheguei aqui em Curitiba nem sabia que eu deveria me preocupar com isso, mas os comentários de vocês foram tantos nos meus vídeos que me levou a fazer uma pesquisa, eu fiquei aí escabreada, confesso até que fiquei um pouco paranoica com esse assunto e andei pesquisando a fundo sobre a aranha marrom e hoje nós vamos conversar a respeito desta tão temível criaturinha então se você tem curiosidade, quer saber mais sobre a aranha marrom, sobre a incidência dela aqui em Curitiba, aqui no estado do Paraná vem comigo, mas antes deixa o teu like, te inscreve no canal, ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo novo, tá legal? e agora sem mais delongas, vamos para o conteúdo do vídeo, vem comigo Belezuda então vamos lá, bem, como é do conhecimento de todos, nós estamos na primavera então logo logo o verão lindo maravilhoso vai estar aqui, vai dar as caras e junto com ele quem mais vai aparecer? as aranhas marrons que vão sair dos seus esconderijos para caçar e procriar e pra nós chega que momento? chega o momento de fugir do contato com essas temíveis criaturas primeiro pra você poder fugir do contato da aranha marrom e poder se prevenir melhor, você precisa conhecer então vamos agora aprender a identificar a aranha marrom ela mede de 3 a 4 centímetros, tem essas perninhas assim bem longas e fininhas e o seu abdômen tem o formato de uma azeitona elas adoram locais escuros, quentes e secos, então locais apropriados assim perfeitos para elas ficarem escondidinhas é atrás de quadros na parede, atrás dos armários, embaixo dos móveis, dentro dos calçados, escondidinhas sabe aquela toalha que você pendura e fica em contato com a parede? então, todos esses lugares elas adoram ficar escondidinhas mas o que fazer se você se deparar e se você for picado pela aranha marrom? a picada da aranha marrom provoca esse pontinho na pele e um ardor leve 30 minutos após a picada, essa vermelhidão aparece e de 8 a 10 horas após a picada, esse ardor passa a ser uma dor que vai aumentando gradativamente, como se fosse uma queimadura o inchaço vai aumentando também no decorrer dos dias pode haver febre, coceira e mal estar por isso é tão importante procurar um médico assim que apresentar os primeiros sintomas e que houver a suspeita da picada da aranha e se por acaso você conseguir perceber no ato, pegou no flagra a aranha te picando ou sentiu a picadinha, viu a aranhinha correndo o que você faz? você tenta capturar esse bichinho e levar num potinho até o médico para que haja a identificação da espécie e o melhor tratamento possa ser aplicado o mais rápido possível bom lembrar também que você, se houver a picada, se houver a suspeita vai imediatamente a qualquer um dos 110 postos de saúde de Curitiba que estão plenamente capacitados para receber esse tipo de demanda entretanto você não precisa ficar tão paranoico, preocupado com a aranha marrom eu vejo nos comentários inclusive pessoas que dizem que desistem de vir para Curitiba que desistiram de vir morar aqui ou de passear tamanho é o medo da aranha marrom você não precisa se preocupar tanto assim porque os postos de saúde, os profissionais estão capacitados e preparados para receber essa demanda desses casos de picada da aranha marrom e olha só, eu tenho dados aqui para passar para vocês cerca de 85% dos acidentes com aranha marrom são tratados com antialérgico em situações mais graves apenas é que se aplica o soro anti-aracnídeo Curitiba ocupa o primeiro lugar isolado nos casos de picada pela aranha marrom porém, a incidência vem caindo ao longo dos anos devido a atenção dos moradores na prevenção que é muito importante e também a capacitação dos profissionais da área de saúde nos postos de atendimento o número de casos tem caído a cada ano tanto que de 2000 a 2016 os casos caíram de 3.100 para 733 ao ano e vem caindo cada vez mais para você que tem medo aí porque você ouviu notícias de necrose e de morte relacionada a picada da aranha marrom olha só, somente de 3 a 5% dos casos é que evolui para a necrose e um percentual menor do que esse ainda é que é levado à morte a incidência cada vez mais tem caído e ela está se tornando cada vez mais rara aqui em Curitiba então não quer dizer que o fato de você estar aqui em Curitiba seja determinante para que você se depare com a aranha marrom nós temos aqui medidas preventivas vamos saber como se prevenir então da aranha marrom a limpeza é a regra de ouro com uso de pano e aspirador de pó atrás dos móveis, nos objetos de decoração, etc a maioria das picadas acontecem à noite quando as aranhas saem dos esconderijos atrás de alimento e elas também atacam os seres humanos apenas quando elas se sentem ameaçadas quando você enfia o pé no sapato e ela está lá dentro quando você veste uma roupa pega a toalha para se enxugar e ela está lá ela se sente ameaçada e ela te pica por isso é tão importante sacudir sempre a roupa bater o sapato para ver se não cai nada lá de dentro antes de enfiar o pé bater o casaco que você tirou do cabideiro mantenha a casa bem arejada e evite o acúmulo de materiais como o resto de construção no quintal caixas com entulhos evitar o máximo que puder deixar esses acúmulos nos quintais ou mesmo em áreas dentro de casa como embaixo da cama, em cima do guarda-roupa, enfim outra dica é bloquear o acesso das aranhas colocando aquelas lâminas de borracha no inferior da porta, sabe? que ela fica meio que vedando a brechinha embaixo da porta não utilize veneno as aranhas marrons não morrem com veneno e a última dica de prevenção é você manter e deixar vivas as lagartixas lembrando que elas são predadoras naturais da aranha marrom além de não fazer nenhum mal ao ser humano e serem muito fofas, né? vamos combinar que essas belezinhas são muito fofinhas e elas devem sim ser muito bem-vindas na sua casa como elas são super bem-vindas na minha casa também tá bom, belezudas? eu espero muito que tenha desmistificado aí um pouco do medo da aranha marrom caso eu tenha esquecido de falar alguma coisa sobre a aranha marrom pode deixar tua dúvida aqui nos comentários que eu respondo super rapidinho, tá bom? então se você ainda não me segue nas minhas redes sociais elas estão aqui abaixo no box de informações você pode clicar aí me seguir no Facebook e no Instagram a gente fica mais juntinho assim, porque não tem vídeo todo dia às vezes eu falho uma semana ou outra mas lá no Instagram eu fico online todo dia é bem fácil você falar comigo inclusive lá no direct do Instagram, tá bom? realmente tá ficando impossível eu não respondo mais no WhatsApp quem quiser falar comigo no chat tem aí o direct do Instagram e eu sempre respondo vocês por lá, tá bom? meus amores muito obrigada pela tua companhia até o final do vídeo se não deixou teu like lá no início deixa agora isso é muito importante pro meu trabalho, tá bom? pra divulgação do vídeo pro crescimento do canal e não vai cair o dedo, né? então deixa teu like te inscreve aí caso ainda não esteja inscrito ativa o sininho da notificação na opção todos pra você não perder nenhum vídeo novo hein, Belezuda? a gente tá sempre trazendo aí novidades falando de assuntos referentes a Curitiba e outras coisas mas também é isso então agora eu vou deixando meus beijinhos de sempre fiquem com Deus e até os próximos vídeos Belezudas e Belezudos tchau